E aí galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo, nós estamos com essa cara aqui de destruídos e derrotados Porque olha só aqui em cima, tá vendo isso aqui? A gente tá mais de 24 horas online Somos já 30 horas online e ainda tem 11 horas e 42 pra fazer capaz desse vídeo sair, eu tô online ainda Porque tem uns canalha que quando falta 3 minutos, mano, é só... Bom, tamo aqui, tá bom? Ó o vídeo, aí ó O vídeo tá aqui, talvez a live esteja lá, então dá uma passadinha É o trabalho, tente não rir Do jeito que a gente tá aqui, eu vou tentar não... Com os melhores vídeos engaçados, Apsom Valer Vé, a lua tá tão bonita, mas... Ficar não, não imprimir não, só É a lua? Isso daqui é aquele dia da lua azul, né? Que você queria ver, perdeu o horário E a lua nem ficou azul Não ficou azul, mas era uma lua bem bonita Era bonita? Era uma lua, uma lua cheia Igual a azuta Bem parecida com a azuta Ah, tá bom Mas parece que esse cara aqui gravou, ó É! Que isso, mas aquele maluco ali tá minerando a lua, cara O cara tava minerando? O cara tá minerando a lua, olha aqui Três porretadas na lua Olha, o astronauta tava no mineração Mineradinho, ó Ó lá Esse cara tá no game mod na lua, não tá, não? Game mod na lua Quer dizer, esse tá com um bis Um bis? Nossa, que bisão, dog Ah! Ué! Ah! Ele pôs o bis na aguinha Não, não é assim a piada Não é assim, hein? O que acontece quando você coloca um bis na aguinha? Não, não é assim também Como você faz um pão com um bis na aguinha? Ah, sei lá, também Esquece Oxi Mano Como isso aconteceu? Que tristeza É aquele meme lá do Não estou suportando mais Não estou suportando mais Paz e nós Não estou suportando mais Não pode Não pode Que choro Dando beijo Não pode Não pode Tava lambendo ela Tá fingindo que não tá sendo visto Ah, mano Eu sou invisível Ele não tá me vendo Eu sou invisível Os cachorros são superiores aos gatos Do nada De graça Só pra gerar uma discussão no chat As pessoas saírem na mão Cachorro é melhor Cachorro é melhor Que isso? Dia 1900 Tô tentando fazer um brownie Nossa, parece uma prancheta Não Parece a porta do armarinho De madeira veio Que armarinho? Armarinho de cozinha Sabe aquela que fica lá em cima Que você quase nunca veste? Da geladeira, né? Aquela portinha pequena É, ó Igualzinho, não é, ó? Uau Tá bonitinho de gato Mas eu não sei pra dizer É na cama Tá brincando comigo? Mas como cortaram o pedaço? Quando tava quentinho ainda, será? Deve ser Ó, moça Tá aqui seu gloss Qualquer coisa é só gritar, tá bom? Obrigada Eu já pensei em fazer isso, viu? Eu já pensei Não tem Pô, esse cara é bom Esse cara é bom Nossa, mas você tá botando o pedaço É já É já Deixa pra ele Até chorei aqui, me emocionou Deixa pra ele só Pô, peço num removedor de tinta fudida Olha só o para-choque Fica só no plástico Sai tudo Olha ali na perna do pião Onde pingou ali, ó Meu, removeu a perna do cara fora, velho Isso é um removedor forte Ah, removedor Você vai de tubogã? Por que? O removedor é bom Não, você vai de tubogã? É sério, você não vai passar, não Ele só anda piado Enquanto vocês estão aí, ó, na rua Esperando pra ver a lua Tô aqui no meu quarto, deitado Ah, um buraco ali no meio Eu tive que ir lá fora, velho Eu tive que ir lá fora, velho Eu tô do choro Ah, nossa Então, estou privilegiado De ver a lua do meu quarto Se não chover Bom, acondicionado natural, não? Nossa, imagina as baratas Quem tá por esse buraco aí Ai, moleque O cara vai almoçar Marmitinha, né? Pá, merda Marmitinha Moleque, cabra, marmita Trouxe feijão Por que eles estão rindo? Por que tá morrendo de rir? Um tolete? Não, ninguém pensou em tolete Tem gente aí no chat com água na boca Um arrozinho Uma linguiçinha Um perigo de queda De cair Aí, escreveram aqui O que? Ó, perigo Árvore caindo Árvore caindo Mas pra ajudar Será que é que eles fizeram? O que? Acho que agora cai Acho que agora cai Pintaram de vasco Cuidado Cuidado, tá caindo Nossa, agora é certeza A pessoa vê a maneira do vasco Já fala Ixi, vai cair Agarinho, estourou a Coca-Cola Agarinho Como que estoura uma Coca-Cola, cara? Setembro tá chegando Ué Isso aqui é um nível de alcoolismo Que você só se mexe pelos sentidos E aí você tá escutando a música E aí você vira um zumbizão assim Aí vai seguindo a onda com os sentidos Esse pé de mamão aqui Eu era pequenininho Estava morto Os folhos seca Tudo mais Comecei a aguar todo dia Olhar Né, jogava água diariamente Tá crendo agora Quando der o mamão Vou pegar e vou colocar aqui Ah não, cara Eu quero ir pro céu, cara Não pode fazer uma brincadeirinha dessa Não, mano Não, não, não Você vai ficar com a mãozinha assim Ah, você tá até imitando Do mamão Do mamão que ele vai pegar Não, não, não Vai botar um mamãozinho ali Nem para, nem Ah, não tem como Ele fez a piada A gente pode ir Tá bom, tá bom Não tenta defender não Ah, é outra pessoa No mesmo lugar A gente não viu um cara Fazendo isso Não, a mesma pessoa Era uma mulher? Era Só sentar lá perto do que Minha cama Perto O quê? Ele tem que chutar a bola lá na cama Lá na cama Na cama de quem? Velho Nossa, quase, hein, filho Meu Deus Quase, dog Quase Olha o doidinho assistindo Tá assistindo o quê? Você tá passando fumada aqui no Brasil Não é porque o perno longo mordeu ela? Não, foi assada mesmo Eu pedi de chupar para ela Ah Ah, tá desculpado Não tem como não desculpar Meu perno longo não foi assada mesmo O copo tá ao contrário Ah, beleza Que o copo tá ao contrário Mas que tipo de cachaça é essa Que tem Parece azeite, azeitona Não É cachaça com azeitona Cachaça com azeitona existe? Olhando assim Parece detergente Com aquele suquilho esclunch Eca, nada a ver Meu Deus Fui falar que tava com dor de cabeça Para meu professor E a avó dele escutou Eu preciso acordar sete horas Quando o primeiro despertador toca Que é seis e dez Eu já sei que é seis e dez Eu falo Hum, agora eu consigo dormir mais um pouquinho Aí toco das seis e quarenta Ah, é pra você te dar o luxo de Que você Ela acorda seis e quarenta Consigo dormir mais um pouquinho Aí toco das sete Mas se você acordar Não acabei Se eu não acordar o das sete Aí eu perdi o horário Aí tem o das sete e meia Pior que isso funciona comigo também Você precisa acordar muito cedo Nossa, é horrível O despertador do Nenho Tem que tocar de dez em dez minutos Eu coloco ele de dez em dez minutos Porque senão eu não acordo O meu sono assim Ele é muito pesado No despertador eu não me acordo Mais uns oito Assim eu me acostumando Mas eu me acordo no primeiro Ah, azar o seu É, muito azar E eu tenho que ficar chacoalhando ele ainda assim Falando Acorda, acorda E fazer ele desligar o despertador Mundiosa você, ó Verdade Você pega meu celular Esconde assim Na teta Desliga ele Me abraça Não, é mentira Vai acordar só três dias depois Tá, isso aconteceu uma vez Só porque eu queria dormir Mas Se a gente precisa muito levantar Eu tenho que falar pra ele Levantar e desligar o despertador Porque senão ele fica dormindo pra sempre Isso aqui eu já sei que não vai Não vai Espera, vai Vai? Ah, vai Vai, vai, vai É a tia, é a tia Vai, tia, vai, tia 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 Mano, a missão é simples No Tony Hawk ali Pela bordinha Dá mais ponto, não dá? Plena, 1 e 25 da manhã Tem um maluco Soltando pipa Um doido Um gorro Todo de vermelho Andando de bike Lá dentro da culada Tem um noivo Que vai casar daqui a pouco Que tá cortando cabelo ainda E pra completar Tem um palco Lá na casa do cara Tem um palco Sendo montado ali Tá em formação Uma da manhã Ih, mas ela ficou com dois Olha igual Ficou com o lugar errado Colocou Vaca que vale 10 milhão Vaca que vale 5 milhão Vaca pintada Ah, a vaca dos leilões Que eu tava assistindo Ele vai dar café pra vaca Ah, a vontade de tomar café Ah, a vontade de tomar café Pai Ué, você toma Por que que eu tava com o pote? O que você tá querendo dizer com isso? O que quer ver uma coisa com a outra? Nada Nada, não Olha, nem Errado Olha, nem Será que sai café com leite? Sai, sai Deve ser assim que faz café com leite O que é o pote? Bravo Começa o dia exercitando Fila ele dog Precisa empinar o popô pra ver Parada aqui Aí a mulher chegou nesse carro aqui Aí a mulher vindo pra frente Ela vindo estacionando o carro Pra frente E olha, ela no retrovisor Ué? Aí o carro bateu na frente Ela achou que tava dando ré E tava ali Ó, ó, né? Ó, né? O homem inventou o novo movimento na academia Fazendo bici-pictriz É o mesmo Agora troca o braço, vai Academia 2x, não? Tá pegando, tá pegando? Aí tô vendo a pista aqui Tô de ouro Dá uma olhada aqui Que eu encontrei Olha a sorte que eu tive hoje Que sorte? Feita-feira, uma hora dez Dá uma olhada Chavinha dez onze, cara Senta doido Tinha uns milão ali no chão, dog Mais uma chavinha Dez onze? Chavinha dez onze Olha a sorte Essa gente vai ter um monte aí É, então É boa essa chavinha Rapaziada Esse foi o vídeo de hoje Espero que vocês tenham gostado Passa lá na live Pra ver se a gente ainda tá on Desculpa se alguma coisa Do vídeo deu errado Se a qualidade não ficou muito boa Um beijão a todos Que com Deus Deixa o like Pelo esforço, humilde Pelo esforço